Então vai Vai pegar nunca Só dois mil e quinhentos Senhor está ligado Salve, salve rapaziadinha do meu canal Como é que vocês estão? Estou trazendo para vocês mais um vlogzão aí do canal Vlogzão de viagem Vou fazer uma viagem agora Para a carreta aí Carreta é só alegria Vocês já acompanharam aí uns vídeos Uns pedaços aí na carreta Então hoje eu vou fazer para vocês É um vlog Eu fui para a carreta, gravei uns vídeos lá Aí voltei para casa de novo Agora vou voltar para lá de novo Está em temporada de carnaval aí Vou voltar para a carreta lá nesse instante Pegar a estrada aí Então vocês vão acompanhar tudinho aí Beleza? Acompanhar o saindo de casa, chegando lá, arrumando, tudinho Beleza? Então fica com o vídeo aí Deixa o likezão Se inscreva aqui no canal Comenta se você gostou do vídeo Ativa o sininho também das notificações E compartilha esse vídeo aí Fechou? Vou trazer mais vlogs para vocês aí Depois de muito tempo aí, né? Voltando com a cara no canal aí Então é isso aí, família Tamo junto E acompanha esse vlog Vai estar top É nóis Então, família As coisas já estão tudo arrumadas aqui Minha mala ali Palo, tênis Nessa viagem aí Quem vai me acompanhar vai ser o Márcio Caroso Quem lembra aí do vlog que eu fiz também Indo para lá no verão Levei ele aí Dessa vez ele vai estar diferenciado, né? Lançou um chapéuzinho novo para ele aí, ó Chapéu bem maior Refletivozinho da Nike Faixinha roxa Que vinheta esses pontos que eu vou usar nele aí Ele tá aí, ó Mascaroso Vai me acompanhar na viagem aí No verão agora Eu levei foi o Goku Quem tá acompanhando os vídeos aí Viu aí O Goku me acompanhou nessa viagem aí O Goku e o Mario Tem o palhacinho também do Hilton Foi comigo também para lá Então é isso aí, família Mascaroso vai acompanhar nós nessa viagem aí As coisas aqui já tá tudo arrumado Daqui a pouco eu ando Pega a estrada aí Tamo junto Quando eu estiver na estrada eu volto com vocês aí Fechou? É nóis Alguns momentos depois Salve a base Tamo na praia Tomando aí Ainda vamos treinar o nosso mortal aqui agora Pra gravar pra vocês aí Nós estamos de treino aqui Depois vamos pra carreta lá Fechou? Vocês vão dar a possibilidade aí Pra eu estar fazendo a praia aí Mas, né? Acabou o nosso mortal aí Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu tiro eu te encontrar É sequência de um óbvio Quem tá no toque é ele Gente, o nosso caldo Suado e você por cima de mim Quando eu tiro eu te encontrar É sequência de um óbvio Quem tá no toque é ele Didi Nescau Didi Nescau Ai, precisa copiar não Só pede o projeto Correndo na sua casa com você sem ouvar É que eu te deixo suave e tu me deixou Eu faço um cositinho Com amor e carinho Nós dois vamos corrigir Quem tá no toque é ele Didi Nescau Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu tiro eu te encontrar É sequência de um óbvio Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu tiro eu te encontrar Ah, é sequência de um óbvio Quem tá no toque é ele Didi Nescau Didi Nescau Salve tropa Tamo no galpão agora aqui Maninha aí de chaves hoje Levando o Rom Mojoto rapaziada Vou mostrar pra vocês o galpão aqui Tem uma carreira parada aqui A outra já tá lá na frente já Fechou? Vou mostrar a carreira pra vocês aqui Ah rapaziada Tem uma carreira parada aqui A outra tá lá Retorno filé Já fiz um tour nela aí Vocês já acompanharam No vidinho que eu postei Pra deixar aí Pra vocês verem um tourzão nela aí Tá parada aí Esperar sair aí Pra nós começar o dia já aí A retorno aí Epa Tchau Tchau Olha como ela vem Ó Vem 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 Olha como ela vem 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 Ó Vem 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 DJ Ariel. Atualizado. Sucesso em todo o Brasil. Alguns momentos depois. Se não me engano. Veja, veja, veja. Veja, veja. É que vai ter contrato. Olha o meu governo. O que é isso? É um grande look! O que é isso daí? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?